Estamos chegando nesse momento com a festa unida, a festa maravilhosa, a cidade de Bocane, a cidade de Escorpione, nesse momento tem a honra em receber o segundo encontro de carreiros e candeeiros, nesse momento vai passando e você, alguns de vocês vão lembrando dos seus antepassados, seus avôs, talvez os seus pais, pessoas que trabalharam cansavelmente no começo da vida, muitos deles estudaram seus filhos, muitos deles que hoje tem só fazenda, tem só propriedade, lugar em onde morar, foi ganhado aí no santo do carro, no balanço da guiada e com a bolhada no estradão. Nesse momento a gente está acertando então a principais avenidas dessa cidade, com essa festa bonita, nós já estamos, a velha e boa tradição, a velha e boa tradição dos carros de boi. E aí no mar a terra, é pra você mais aí ó!